Eu sei o dia em que virá pra mim Enquanto estou aqui, começo a pensar Que desse bom lugar já posso desfrutar E quando vejo o mal ciumido Onde nós cantando um lindo Vejo o anjo celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui provar As delícias deste mar Se eu procurar viver Com meu Jesus viver Quem tem uma muda e dor Eu posso estar em paz Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai Enquanto estou aqui, começo a pensar Que desse bom lugar já posso desfrutar E quando vejo o mal ciumido Onde nós cantando um lindo Vejo o anjo celebrando É o céu que está chegando Só desagorda O céu é a mim Pode, vai lá O céu é a mim O céu é a Deus 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 Pois não existe céu sem Jesus Não existe paz sem Jesus Sem Ele a riqueza, fruto de fé É sem o amor Pra que o artigo está sem Jesus E flores que não puxam sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia de Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui, sei que Jesus está O céu é aqui O céu é aqui, sei que Jesus está O céu é aqui, sei que Jesus está O céu é aqui, sei que Deus está O céu é aqui, sei que Jesus está O céu é aqui, sei que Jesus está Obrigado.